O trabalho de comunicação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na verdade, ele começou 23 anos atrás. E o carro-chefe da comunicação dessa universidade sempre foi o seu veículo impresso, que é o Rural Semanal. Como o próprio nome diz, é um jornal que sai todas as semanas e durante os 20 primeiros anos da vida desse jornal, ele teve uma preocupação muito grande em propor o agendamento daquilo que seria discutido, debatido, exposto na vida acadêmica da universidade. Em setembro de 2013, eu fui convidada para atuar na coordenadoria de comunicação da universidade como uma consequência natural da vinda do curso de jornalismo para a universidade, que aconteceu no ano de 2010. Portanto, três anos depois, ocorreu a minha chegada aqui. Eu sou jornalista e cuido das disciplinas de assessoria de comunicação e de comunicação empresarial. Portanto, vim tentar contribuir, agregar um pouco de conhecimento ao trabalho que era desenvolvido aqui. A nossa proposta era, principalmente, cuidar de temas ligados ao ensino, à pesquisa e à extensão. Quando a gente completou dois anos de atividade, nós fizemos uma pesquisa de opinião e nós vimos que os nossos leitores gostariam de ter textos menores. Então, tendo isso em mente, nós encomendamos, vamos dizer assim, um novo projeto gráfico a designer Patrícia Pérez, que é uma funcionária, uma servidora muito dedicada, que inclusive agora faz parte do nosso quadro da coordenadoria de comunicação. E ela, então, conseguiu traduzir num projeto gráfico todas as demandas que esses leitores nos apresentaram por textos menores e um conforto maior na leitura. Quando a Cristiane me convidou para elaborar o novo projeto gráfico do Rural Semanal, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de fazer parte desse processo de evolução que o Rural Semanal vem passando, tanto editorial quanto graficamente, desde a sua criação em 94. Eu busquei, com o novo projeto, trazer uma união com o projeto editorial, para caminharem juntos, para trazer uma leitura mais prazerosa para o jornal e mais dinâmica. O novo projeto gráfico tem um layout mais flexível, ou seja, os elementos passeiam mais na página, são mais livres de diagramar. As fontes escolhidas podem variar de estilo e tamanho, porque antes do projeto anterior, essas partes eram fixas. Bem, o Rural Semanal, ele é feito, primeiro, com a contribuição da nossa comunidade acadêmica, sugerindo as pautas, os temas que essa comunidade gostaria de ver expostos e tratados no Rural Semanal. A partir do momento em que essas pautas nos são oferecidas, nós fazemos uma seleção a partir daquilo que é mais importante. Depois que nós escolhemos as pautas, nós, então, passamos para a segunda etapa, que é de apuração. Nós temos uma equipe que é composta por dois jornalistas, além de mim, que coordena esse trabalho e ainda temos quatro bolsistas de apoio acadêmico. Então, há todo um processo editorial e de criação gráfica, agora com esse novo projeto, para que o Rural Semanal seja cada vez melhor e trate de uma maneira muito especial as informações a respeito da nossa universidade. Portanto, nós esperamos que você, leitor do Rural Semanal, tenha prazer nessa leitura e nós o convidamos também a expressar sua opinião e a compartilhá-la conosco, seja nas nossas redes sociais, no próprio Rural Semanal ou ainda vindo à coordenadoria de comunicação, que fica no prédio P1, ou pavilhão central na sala 131. Porque a comunicação, nós entendemos que é um processo dinâmico, é um processo que requer troca e nós estamos com as portas abertas para interagir com a comunidade acadêmica da Rural.